Olá, bom conhecê-lo, é a sua primeira vez, Brasil? Não, a segunda vez, sim? Você está aqui conosco, a outra vez, sim? Alani já esteve aqui no programa livre e ele esteve aqui com a gente, não é isso? Está entendendo tudo? Beleza? Ok, violão Joel Chura How long you, how long time you with Eleni? Nine months Nine months, só? Percussão, teclados, Daron Johnson Where are you from? São Paulo São Paulo Beleza, o que você mais gosta aqui, cara? Estou gostando do pedaço aqui? L.A., Los Angeles L.A., Los Angeles É a sua primeira vez aqui, ou não? A primeira vez E o que você acha do Brasil? Vamos ver, um, dois, três, quatro É o melhor Muito, muito Muito Estou gostando Bom, vamos ter que buscar Anis, né? Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo Vamos ver Garota, venha Venha, venha, venha 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 Mais um, dois, três, cinco Noris aqui Corqueiro aí Tá bom? Beleza Deixa eu ver Lenis Vou ver se o som pega Fica aí, fica aí Mostra o público lá Eu não. O que é o seu nome? O que é o seu nome? O que é o seu nome? Steve. Hello, Steve. Você está no Brasil? É ótimo estar em Brasil. Oh, sim? Onde está a Lenny? Ela está vindo. Ok. Ok, enquanto isso o público dá uma cantadinha aqui pra gente. É ótimo estar em Brasil. É ótimo estar em Brasil. É ótimo estar em Brasil. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você cria, você aprende, você aprende Você aprende, você aprende, você scream Você aprende Você aprende, 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 você aprende A CIDADE NO BRASIL 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 A veio chama no pressure over cappuccino são poucas pessoas que conhecem e eu acho que pouquíssimas pessoas que conhecem eu acredito que você não vai tocar novamente no show então queria que ela desse pelo mesmo palhinho para o pessoal conhecer aqui. Eu gosto muito dessa música. Nic e eu escrevemos essa música juntos. E você é como um antigo Jesus Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info O que é isso? 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 So I'd like to introduce you, this is Nick Lashley on guitar Darren Johnson on percussion and keyboards And Joel Shearer on guitar No, man, turn 98 You're on the lottery, die the next day It's a black flag in your Chardonnay It's a death row, pardon, two minutes to it And isn't it ironic, don't you think It's a pain, I love anything It's a pain, I love anything It's the good lies that you just didn't take And the love of God figures Mr. Play it safe, was afraid to fly He backed his suitcase and kissed his kiss goodbye And he's holding life to take a black flag And as the plane crashed down, he thought Well, isn't this nice, isn't it ironic, don't you think It's like rain, I'm already paid It's a free ride, I'm already paid It's the good lies that you just didn't take And the love of God figures Well, it was a funny way It was to be up on you When you think everything's okay Everything's going right Yeah, yeah, yeah And yeah, well, it was a funny way Helping you out when you think everything's gone wrong And everything blows up in your face Strap it, jump, when you're already late And throw a smoking sign on your cigarette break It's like ten thousand spoons And all you need is a knife It's meeting the man of my dreams And meeting his beautiful wife Isn't it ironic, don't you think It's a free ride, I'm already paid It's the good lies that you just didn't take You don't wanna find me big, I'm always E aí Thank you. Bacana. Deixa eu ver, tem uns presentes aqui. Cadê aquela cartona famosa que sempre... Olha. Como é seu nome? Aira. Aira. From Aira to you. Just in Brazil that have this kind of letter, so long, or in other countries. This long? I've never had that before, no. Oh, you've never had it? Here in Brazil we have this... It's a gift. Everybody, we love you, we love you, we love you. Sweet, thank you. Isso, ok? You can put it right here. Thank you. Que madame Bandeira do Brasil, com a cartinha, a letter, and... Ok? O que mais? Um, he wants to know if, um, after the videoclip, he wants to know if, um, after the videoclip, if you had any proposals for any, um, nude magazines. Um, they asked me last time around, and I said no, so... I only did it on my own terms. Já tinham pedido pra ela antes, e ela já tinha dito não, então ela não vai mudar de ideia agora. I'll be naked on my own terms. Que a gente tá junto com a Transamerica, ao vivo. Garota, fala... Primeiro, quero falar de ser sempre bem-vindo aqui, que todos nós te amamos. E perguntar, assim, pra você, que você mencionou em algumas entrevistas que você teve muita pressão quando você era... na sua infância. E se isso influenciou alguma coisa na sua personalidade, ou na sua carreira, coisa e tal. Primeiro de tudo, ela está bem-vindo a você, dizendo que você está sempre bem-vindo aqui. E você mencionou em algumas entrevistas que você sofriu alguma pressão quando você era criança, e como isso influencia na sua personalidade hoje em dia. Eu acho que todos nós vamos através de muitas coisas quando nós estamos formados. E, quando eu meci mais, eu só queria curá-los, para que eu pudesse sentir completamente vivo. E eu faço isso através de conversa, e através de ler, e através de escrever músicas. E muitas formas de curar. Que sempre todo mundo tenha algum tipo de pressão, e que a maneira dela... resolver essas coisas é escrevendo, cantando, escrevendo músicas. E que todo mundo tenha alguma maneira de resolver as coisas. Fala, fala, galera. É, eu queria saber como é que tá sendo a divulgação do disco dela aqui no Brasil. Você tá comendo tudo bem, tá ligado? Tudo bem. É isso. Ele quer saber se tudo está indo bem com a promoção aqui no Brasil. Sim, está indo fabuloso. Aqui em cima, a garota, fala. 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 Olá, Alanis. Eu gostaria de dizer que eu fui para o concerto que você fez aqui no Brasil, que foi ótimo. E eu gostaria de perguntar, eu ouvi que o seu primeiro álbum no Canadá foi a dança, certo? Sim, um pouco de dança. E o que faz você mudar o estilo, o estilo de música, porque primeiro a dança, depois a rock, e agora a técnica, sabe? E eu gostaria de perguntar também. E se eu puder te dar um presente e dar um abraço, sim? Eu te dou, já comprometendo. Agora você traduz, sem lembrar tudo o que você falou. Eu falei que eu fui no show dela aqui no Brasil, foi muito bom. E também, o que faz ela mudar sempre de estilo de música, porque primeiro foi dança, e depois foi rock, e agora foi tecno, e eu queria saber. Então, eu gostaria de perguntar também. Ela disse que ela não gosta de ser, de estar presa a uma categoria, que ela faz música desde os nove anos, e que cada música é como se fosse um retrato, uma fotografia daquele momento. E que em cada momento ela está de um jeito, e ela vai continuar se expressando através da música. Eu quero saber o que que ela conhece, assim, de música brasileira, e queria que ela cantasse o que que ela conhecesse. Ele quer saber se você conhece alguma música brasileira, e ele quer cantar uma música brasileira, se você conhece alguma. Ela não conhece nenhuma pra cantar, mas ela vai querer sair daqui com muitos CDs, pra poder fazer o Diver de Casa direitinho depois. Eu queria perguntar pra Lannis, o que que mudou no CD dela, no CD novo, em relação ao antigo, ao Jagged Little Pill? O que que tem de novo nesse CD? O que mudou 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 do que você achar de Lannis? O que você acha que são os principais mudou? Musicamente, eu acho que experimentar mais com diferentes instrumentos, lyricamente e emocionamente, allowing mim a me visceramente reagir a algumas pessoas e situações, mas também tomar um pouco mais e tomar responsabilidade para minha rolha, uma hora de escrever mais sobre outras pessoas e menos referência para a estrutura, em geral. Ela disse que, musicalmente, ela tá experimentando mais, e cada vez mais instrumentos, e ela disse que, em termos de letra, de tomar mais responsabilidade pelos seus próprios atos, e não só falar sobre as outras pessoas. Na verdade, eu queria saber dos músicos que tocam com ela, como que é conviver com a Lannis? Você entendeu, né? Primeiro falou que ela conhece São Paulo, que é aqui de São Paulo, e agora eu quero ver você se virar com essa que ela acabou de responder. Mó cara mesmo de brasileiro, mas não... Ela quer saber como é que os músicos trabalham com a Lannis. Sim. Oh, não tem pressão! Você é músico. Nick, você escolhe. Você, eu só comecei, você sabe? Ela, tão graciavelmente, me permitiu vir e spread meu amor, mas é uma coisa maravilhosa. Eu acho que ela é uma cantora fenomenal e me inspira cada vez que eu toco. Ele começou a trabalhar com ela há pouco tempo, porque ela, com muito amor, deixou ele chegar perto, e que ela é uma pessoa maravilhosa, uma cantora fabulosa, e que tem muito amor, e que é uma coisa incrível. Para você, é uma atmosfera muito maravilhosa e criativa, e que ela é uma atmosfera. Lannis gives a gente a liberdade de fazer a nossa coisa, e que é divertido. E que é divertido. No pressure. No pressure. Sempre um clima maravilhoso e criativo, uma atmosfera sempre muito boa. Um... Where are you from? From Los Angeles. Sit down. It's a great way to see the world playing creative music. Okay. Sumiu. Um, set a turn. Okay. Woo-hoo! Great. Alanis, I would like to know if you ever thought about giving up of your career, and I would like to know a little bit more about your new, the film that you are going to do. Tradução, sapi. Eu queria saber se ela já pensou alguma vez em desistir da carreira dela, e queria saber um pouquinho mais do filme que ela vai fazer. Um, there was a period of time where I was thinking about not doing it again about a year ago, just because everything that came along with writing music seemed to be revolving around anything but music. So, upon processing it all and understanding it all, I couldn't help but want to write again. And the movie that I'm in is called Dogma, and it's a very small role. And Kevin Smith wrote and directed it, and it's just brilliant. And it was fun. And I'd love to do it again. Thank you. Okay. Thank you, thank you. Bye. Sorry. Aes that was... Aes that was a year ago, a Tickle, a little bit, a little bit, a little bit, but for everything that involves a musical career. And that there was a time when she was doing a lot of music, a lot of music, and that she had been processing it, along the time, and that, of the months to the end, she couldn't write. So, of course, it was natural. And, of course, she does not write in a small role, In a movie of a director, a movie that was released, and she made a small role, that was really fun. Penny Box. Volta! Segue aqui ao vivo! Eu vou ler um reset, ok? Ok Um mais, por favor Um mais música? Um mais música? Ah, ok Vamos para isso Eu sou o maior Amém. 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 It always sounded pretty In theory Thank you Muito bom Ok, garoto É que é parecida com a... É, não é bem parecida É lindo Look You recognize You recognize Who is who Oh Foi no video, por favor Perguntei Foi no video, por favor Aí Quem é quem A Lani falou, essa sou eu Fala, garoto Queria perguntar pra ela O porquê E o que ela quis passar pros fãs Quando ela resolveu gravar o clipe Lua It's about your naked In your clip Why? Why? Yeah Because I wanted to Have a video that Extended through the song What it was What the song was saying Basically Just being real And raw And present And unapologetic About My body And being connected with it In a way that Isn't just ornamental It's seeing my body As an instrument And not just objectifying it The way that society wants us to Você é muito mais um instrumento Do que um objeto Mas se completa Exatamente isso E ela quis fazer De uma forma Que ela se sentia pura Livre E que o corpo Não é uma coisa só Ornamental É um instrumento dela Agora aqui Fala Fala, garoto Eu queria saber Sobre a viagem dela Pra Índia Se ela foi realmente sozinha E o que ela fez Na maior parte do tempo Assim Que ela passou lá Ela foi com a mãe dela Com as tias E com algumas amigas E ela foi como mochileira Sem controle de nada E ela queria sair um pouco Dos Estados Unidos E sair da coisa do controle Americano Pra ela Assim Eu perguntei que a Índia é uma mistura De pobreza De pobreza Com uma espiritualidade Muito grande Ela falou Que sentiu isso Que as pessoas realmente Apesar das dificuldades Emanam uma espiritualidade Muito grande Não é? Sure Sure Eu tô rodando aqui Agora pra cima Pra cima ali Ali Fala Fala Oi Ei Eu queria que ela falasse Mais ou menos assim Como ela começou E desse um conselho Pra quem tá Começando E Que ela Soubesse que Pra mim Ela É a minha inspiração Não só pela voz Que ela tem Sim pela pessoa Que ela é She wants to know How you started And what advice You would give to people Who are starting And You're a big inspiration For her Thanks My advice would be To just ask you Why you're doing anything If the motivation Is to express yourself And to evolve It'll probably be fulfilling In and of itself And if the motivation Is to Acquire something Fame or status Or anything That motivation May wind up Being somewhat unfulfilling So I would just encourage Whatever your expression was O primeiro conselho É perguntar Por que você tá fazendo as coisas E se você tá sentindo Que é pra se expressar Então que ela dá força Pra ir adiante I would encourage Any form of expression Que ela dá força Pra qualquer tipo de expressão Bem Thank you É a última It's the last And Nós estamos terminando O programa livro Infelizmente Sei que tem muitas perguntas Muita gente Primeiro Muito obrigado Thank you very 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 much Enjoy Again You're very special Thank you And when you come back to Brazil Please Come back here again Love to To the musician Thank you And to Steve And What's the name? Scott Thank you very much Mark Mark Yeah, thank you Vince Vince And that's John over there John Eu sou Ok Thank you Obrigado a vocês Por terem vindo aqui Mesmo Muito legal E a gente vai terminar Com uma música Ouvindo a Lani Ok Na Transamerica Fique ligado Continue Tudo bom? Tudo bom? How about getting off All these antibiotics My eyes How about stopping me When I am full of How about them Transparent dangling carrots How about that That far and lose So good Thank you India Thank you Terror Thank you It's Sin Lose Your Mance Thank you Frailty Thank you Consequence Thank you Thank you Silence How about me Not Lay me In For everything How about me Enjoying Up all For once How about How good it feels To find Forgiving How about Reading it all One at the time Thank you Thank you Thank you Terror Thank you Disin Lose Thank you Frailty Thank you Contemplates Thank you Thank you I Yes I Missed The moment I made Go red Was the moment I got more Than I could And all The moment I jumped On red Was the moment I touched Down How about No longer Being Masochistic How about Remembering Your Ability How about Unabashed Surveying Down Eyes pitch Up The moment You Have Up 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 Up